Na cidade de Lajinha, na região central, na região da Zona da Mata, na verdade, as polícias civil e militar cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão no distrito de Areado. Um revólver e armas longas foram apreendidos. O Miguel vai falar sobre essa operação aí, Miguel, lá em Lajinha. Pois é, Nico. A polícia havia recebido algumas denúncias de que dois homens estariam, de forma irregular, guardando armas de fogo nas residências deles. Portanto, a polícia começou a investigação, apurou todas as denúncias e a polícia civil representou por mandados de busca e apreensão. Na casa do homem, de 39 anos, os policiais encontraram um revólver calibre 22 que estava escondido debaixo de um colchão. Já na casa do outro suspeito, de 42 anos, a polícia encontrou, dentro de um guarda-roupas, as três armas longas, essas que a gente vê aí na imagem. Portanto, todos os materiais foram apreendidos. Além das armas também, a polícia apreendeu uma quantidade de munição e aparelhos celulares. Os materiais foram recolhidos e os homens encaminhados à delegacia civil para as demais providências. É, tá aí o fato armamento, né? Quando a polícia se integra, o resultado acontece, né? A participação da polícia militar e da polícia civil, né? O resultado tá aí. Obrigado, viu, Miguel?